Fala pessoal do canal, tudo beleza? Diego aqui do canário Guimarães. Pessoal, hoje quinta-feira dia 12 de janeiro e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando que aqui eu já comecei a fazer a pré-seleção aqui dos canários que vão ficar aqui para a reprodução desse ano aí, né? É sempre assim, a gente acaba a reprodução, os canários entram na muda, vem o descanso e já já vem a reprodução de novo. Então aqui eu já estou fazendo aquela pré-seleção, para o ano que vem, estou pretendendo, para o ano que vem não, para esse ano, estou pretendendo fazer e formar 15 casais. Até agora eu separei aqui 11 machos, ainda tenho que separar mais 4 ainda, vou ver quais os casais que eu vou complementar aqui para formar esses 15 casais aí. Fêmeas, eu ainda estou com pouca fêmea aqui, vou ter que arrumar bastante fêmeas, algumas vermelhas eu tenho aqui que eu vou estar separando depois, mas ainda não separei. Então eu vou estar mostrando os canários que eu já separei, que já estão aqui pré-selecionados e praticamente a certeza que esses que eu separei já vão estar reproduzindo aqui esse ano, beleza? Então pessoal, lembrando aí, se não for inscrito, dá aquela moral aí, já se inscreve no canal e já deixa o like aí se gostar do vídeo, beleza? Então vou dar aquela viradinha na câmera e vou estar passando aqui nos canários, que eu já separei aqui para a reprodução desse ano, beleza? Então, são aquela pré-seleção que a gente faz aí e depois a gente vai selecionando mesmo os que vão compor para os casais aqui para a reprodução desse ano, né? Então vou virar a câmera e vou estar mostrando mais de perto para vocês, beleza? Pessoal, então bora entrar aqui no canarinho e eu vou estar mostrando os canários aqui que eu já separei aqui para a reprodução desse ano. Então basicamente são esses canários aqui que eu separei. A gaiola lá de baixo está vazia, eu vou estar passando aqui mais dois machinhos brancos para aquela gaiola lá, beleza? Então vou estar mostrando mais de perto aqui, ó, começar aqui, vou estar mostrando aqui, ó, esses dois canários, são duas matrizes aqui já do canarinho, né pessoal? Esses dois canários reproduziram aqui nessa última temporada agora, no ano passado aí. Então, vou começar aqui, ó, com esse canário vermelho nevado de tupete, ele reproduziu aqui esse ano e vai continuar com a gente aí, mais uma temporada. É aquele vermelho nevado que ficou em primeiro lugar no campeonato em juízo de fora. Então, como disse, ele tirou bastante filhote muito bom aqui no ano passado, então a gente vai segurar ele aí para mais uma temporada. Beleza? Aqui nós temos aquele vermelho mosaico de tupete. Tá na muda aí, ó, tá sem rabinho, coitado. Tá na muda brava. Mas já já tá bonitão de novo. É, conseguimos tirar bastante filhote com ele também. E também vamos estar segurando ele aí para mais uma temporada. Então esse aí é vermelho mosaico de tupete. Beleza? Então essa foi a da primeira gaiola aí. Aqui agora são dois filhotões, filhote desse canário aí. Todos os dois são filhotes dele. Vou mostrar aqui primeiro, ó. Esse é um filhotão dele vermelho intenso de tupete. Tá ficando muito top. Todos os dois estão na muda. Na muda de ninho, né? Que é a muda que o filhote faz aí. Primeira muda. Tá ficando muito top. Esse é o intenso. Tá ficando muito top. Tá vermelhando o tupete agora. Não tá com as penas tão bonitas ainda, porque ainda tá na muda. Mas após terminar a muda, ele vai ficar muito top esse canário, hein? Então esse vermelho intenso de tupete. Tá mostrando o irmão dele aqui agora. O irmão dele já é um nevado. Esse daqui tá puxando o pai. Vai ficar bonitão igual o pai, hein? Tá na muda também, ó. Pode ver que o tupete dele tá até com umas falhas ali. Mas vai ficar bonito também, hein? Se puxar o pai, tá feito, né? A câmera não tá focando. Tá querendo deixar a gente ver ele, não, hein? Então é um vermelho nevado. De tupete, ó. Beleza? Não deu pra filmar de direito, que a gente tá querendo deixar filmar, não. Mas o bichinho tá ficando bonito também, viu? Tá puxando o pai. É um vermelho nevado de tupete. Beleza? Então, dois filhotão aí. Um intenso e um nevado. Aí aqui agora nós temos essa daí que foi a matriz. Reproduziu aqui no ano passado, né? Viu o embeiro mosaic. E também vou estar segurando ele aí mais uma temporada. Tá o rabinho quebrado. Já entrou na muda também. Já, já. Após a muda ele tá bonitão de novo. Esse já é um adulto, então. Reproduziu aqui na última temporada. Beleza? Top demais, hein? Aqui do lado nós temos um filhotão dele. Esse é um filhotão dele, ó. Tá começando a pintar agora. Pode ver a marcação ali, ó. No ombro ali, ó. Na asa. Tá vindo com uma cor muito boa. É um machinho. Vai ficar top demais também, hein? Começando a pigmentar agora, ó. A parte branca já tá começando a aparecer, ó. No peito dele, ó. Então esse é o filhotão aí. Vermelho mosaico. O filhotão. E o de cá adulto. Que a gente vai estar segurando aí pra essa temporada. Beleza? Aí agora aqui embaixo nós temos dois filhotão daquele vermelho mosaico de tupete. Temos esse primeiro aí, ó. Então ele é filho daquele vermelho mosaico de tupete. E esse tá vindo com uma cor muito boa também, viu, pessoal? A gente observa ali pela marcação ali no ombro dele, ó. Tá vindo com um vermelho muito bom também. Mas tá novinho ainda. Vai começar a pigmentar agora ainda. Vai ficar top, hein? Tá com tupetinho escuro ainda. Provavelmente ele vai clarear depois da muda, né? Beleza? Aqui do lado temos o irmão dele. Uma choca na frente. Então ele é um pouquinho mais velho do que o de lá. Pode ver que ele já tá começando a branquear mais. Mas é novo também. Agora ele tá começando a pigmentar. Mas ele já tá com a marcação já de branco ali, já. Um pouco mais forte já, ó. Porque ele é uma ninhada à frente desse outro que eu mostrei. Então ele é um pouquinho mais velho. Vai ficar top também, viu? Todos os dois é machinho. Então, dos mosaicos, como eu tinha falado aí na nossa última live, eu vou ter que arrumar a fêmea de mosaico, porque vai faltar a fêmea de mosaico aqui. A cara de baixo tá vazia. Vou tá colocando dois brancos. Dois machinhos brancos aqui, ó. Que eu vou tá mostrando aqui agora. É, vou mostrar primeiro os dois machinhos. Um macho é esse daí. Esse branco aí de tupete. Tupete cinza aí. Provavelmente também o tupete dele vai ficar branco. Alguns nascem assim com o tupete melânico. E depois da muda, ele fica branco. Acho que vai ficar branco, porque já começou a aparecer ali umas pintinhas brancas no tupete dele. Então provavelmente vai clarear. Eu queria que ele ficasse com o tupete cinza assim, o tupete melânico. Mas tô achando que vai clarear o tupete. Então é um macho. Tá cantando demais, viu? Quase virando o canto já. Filhotão aí, top. Branco recessivo. Hoje não fala branco recessivo mais, né? Hoje só fala branco. E quando é o branco, eu caio uma manchinha amarela na asa, fala o branco dominante. Mas esse daí é o famoso branco recessivo. Porque hoje só mesmo fala o branco. Então esse machinho aí de tupete. Aí o outro machinho aqui, ele é sem tupete, ó. Também é um branco recessivo. Filhotão também. Tudo branco, pessoal. Tá ruim da câmera focar, ó. Canaro branco, Top. Então, mais esses dois machinhos brancos aí. Um de tupete e um sem tupete. Aí pra fechar os machinhos, pessoal, eu já mostrei ali, é... Dois. Quatro. Seis. Oito. E com os dois brancos aqui agora, dez machinhos pra essa temporada. Aí antes de mostrar as fêmeas, vou tá mostrando aqui, ó, mais um machinho. É esse cinza aí de tupete. Filhotão top. Não vou chegar muito perto, porque esse daí é meio arisco. Não sei se é por conta da cor, mas ele é bem arisco. Chegou perto da gaiorra, lá embaixo pra todo lado. Parece até... É... Passos progresso. Mas tá ficando top também o filhotão, ó. Foi o único filhotão que eu vou conseguir tirar daquele... Daquele azul de tupete. Aquele grandão. Que, aliás, nem tá aqui mais pra eu vender ele. Aí ficou esse filhotão aí que eu vou tá segurando também. Pra essa temporada aí. Provavelmente vou colocar com uma firma branca pra ele. Vou colocar uma firma branca com ele. Beleza? Então, com ele, então, terou onze machos. Onze machinhos, então. Aí agora, pra tá mostrando as fêmeas aqui, ó. Então, dois machinhos. Aí aqui, ó. Tem essa femininha aí. É uma femininha albina. É uma branca de tupete. E ela tem um olho... É... Olho vermelho. Então, ela é uma albina. Beleza? Fêmea top. Como ela é de tupete, eu só tenho esse machinho sem tupete, então... Esse vai ser o casal que eu vou tá formando. Esse machinho sem tupete com essa feminha albina de tupete. Fêmea top, viu, pessoal? Filhotona também. E aí, aqui embaixo, tenho essa outra feminha sem tupete. Fêmea top também. Aí, essa sem tupete, eu vou tá colocando com esse machinho aí de tupete cinza aí, ó. Fica um casal muito bonito também, viu, pessoal? Todos eles têm um tamanho muito bom. São todos graúdos. Bem grande. Então, vai ser... Vai formar dois casais de branco top aí, esse ano. Beleza? Então, os dois casalzinhos de branco já estão formados aí, né? Pra essa temporada. Só esperar a reprodução e juntar eles. Então, eu vou tá mostrando aqui as outras feminhas que eu tô aqui, pessoal. Aqui embaixo, aqui nessa voadeira. Tá mostrando aqui. Aqui a gente tem... Tem essa mosaico. Tem outra mosaico ali. Duas mosaico e duas vermelhas. Uma intensa e uma nevada. Essa fêmea intensa eu vou colocar com aquele filhotão nevado. E aquela fêmea nevada tá em cima lá do poleiro, perto da mosaico. Vou tá colocando com o filhotão intenso. E aí, eu vou tá separando depois uma outra fêmea intensa pra tá colocando com o pai daqueles filhotes lá. Com aquele nevado de tupete. Então, aí nós temos duas mosaico. Estão todas na muda. As duas mosaico e aquela vermelha intensa lá em cima no poleiro, elas se reproduziram aqui na última temporada, né? Então, as três são adultas. E aquela nevada que tá no chão, ela é uma filhotona do ano passado. Então, as três adultas estão na muda. Estão caindo bastante pena já. E a nevada que tá no chão ali, uma filhotona, tá na muda de ninho. Então, pessoal, como eu falei aí, fêmea de vermelho mosaico, eu só fiquei com essas duas fêmeas. Então, eu vou tá comprando mais algumas fêmeas pra tá acasalando aqui com os machinhos ali. Se eu não me engano, vai faltar duas ou três fêmeas de mosaico. Mas mais pra frente eu vou tá adquirindo aí as fêmeas de mosaico. As vermelhas, depois eu vou tá separando aqui. Tem bastante vermelho aqui, ó. Vou tá separando aqui uma outra intensa depois. Depois eu vou tá separando uma outra intensa. Provavelmente é essa daí, ó. Pra tá colocando com o machinho nevado lá de estupete. Mas aí depois eu vou tá olhando. Então as fêmeas vermelhas eu vou ter pra 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 juntar aí com com aquele vermelho nevado de estupete. Agora as mosaico eu vou ter que comprar. Que eu disse que fiz das outras fêmeas minhas. Então só fiquei com aquelas com aquelas duas ali. Então eu vou ter que adquirir mais umas duas ou três fêmeas de vermelho mosaico. Beleza? Então pessoal hoje só mesmo vou tá mostrando esses canários que eu falei que eu tô separando já a pré-seleção aí pra temporada de 2023. Não vou tá mostrando os outros canários hoje nem canários pra venda vou tá mostrando não. Hoje é somente pra tá mostrando aí a nossa pré-seleção aqui dos canários pra reprodução de 2023. Então vai depender muito também pessoal se eu vou conseguir aqui tá aumentando o canário aí até a época de reprodução. Aqui eu quero quebrar essa parede provavelmente eu devo deixar uma meia paredinha aqui fazer um balcão pra mim tá colocando as gaiolas em cima pra mim tá tratando. Então eu devo deixar um espaço aqui pra passar pra lá e uma meia paredinha até lá pra fazer um balcão colocar uma pedra em cima e fazer um balcão. Então vai depender muito se eu vou conseguir reformar aqui e aumentar o canário até a época de reprodução. Se eu conseguir aumentar eu vou tá formando aí no mínimo uns 15 casais. Vou tá adquirindo mais algumas gaiolas e formando então 15 casais então se eu conseguir aumentar o canário até a época de reprodução. Beleza pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje se tiver gostado do vídeo deixa o like fortalecer o canal muito obrigado pra quem tá assistindo o vídeo até aqui e se não for inscrito pessoal dá aquela moral aí se inscreve no canal aí beleza? Lembrando que domingo teremos nossa live às 9 da manhã espero todos vocês lá beleza pessoal? então obrigado a todos e até o próximo vídeo valeu!